bem pessoal eu vou levar vocês hoje no lugar lindo e maravilhoso que é aqui perto de casa a gente tem que andar um tiquinho mas vocês vão gostar então bora lá comigo vamos né vai eu, meu marido e minha filha a gente vai lá em cima na pedra lá tem algumas orquídeas e bromélias que eu vou mostrar pra vocês como é que é olha o Micaele já tá aqui protegido os cachorros vai tudo atrás a gente agora vai subir aqui ó a gente já tá na metade do caminho já tem muito lugar pra gente andar tem muita estrada ainda pra gente andar então gente eu já tô cansada olha que paisagem linda lá de cima é bem mais lindo a gente vai subir todo esse morro aqui tá vendo então bora lá né olha que Micaele tá cansada já a gente já chegou aqui ó essa aqui é a entrada né da pedra aqui aí tem aquela porteirinha aqui né e eu espero eu espero que a gente encontre aí as orquídeas floridas toda vez que eu venho aqui eu não consigo encontrar vamos ver se dessa vez eu tenho sorte olha pra você ver o tamanho da haste que ela deu da haste floral dela já secou né olha elas dão essas folhas compridas parece muito com a folha da amareles mas não é olha como é que tem bastante ali os galhos aqui olha não dá pra gente chegar mais perto senão acaba machucando mas eu não dou sorte de encontrar elas com flores acabei de quebrar essa haste aqui olha pra vocês ver aqui olha como invadiu o pé de planta o pé de planta acabei de encontrar uma haste aqui de flor essa daqui não abriu ainda mas parece que vai abrir olha eu não vou puxar muito né senão vai acabar quebrando olha o tamanho tá aqui ó enorme né haste floral dela tem várias aqui com haste para dar flor gente olha essa moita aqui eu não sei o nome tá se vocês souberem aí vocês podem deixar no comentário essa daqui também tá com a haste floral tá vendo tem várias aqui com as haste florais vai ficar muito lindo quando começar a florir isso viu gente eu vou mostrar pra vocês algumas bromélias que tem aqui olha pra vocês ver que coisa linda gente essa bromélias é perfeita como vocês podem ver olha bastante aqui mudas tem umas que não abriu ainda que vai abrir ai eu fico encantada com isso a cor linda gente sem explicação eu fico muito muito apaixonada por elas estou eu estou eu aqui no meio do mato pra mostrar pra vocês mais uma tipo de orquídea que tem aqui né ai gente acabei de quebrar aqui olha essa daqui a haste dela é desse tamanho e quando a gente olha assim parece que ela tá morta gente mas não está ela ela entra assim em estado tipo de inbernação né pra poder produzir brotos novos olha pra vocês verem o broto aqui olha que tá produzindo isso daqui é um broto novo que a planta tá produzindo é um tipo de orquídea também no momento aqui eu não sei o nome mas eu sei que são maravilhosas olha tem mais aqui olha olha o olha a grossura gente olha a grossura disso olha pra vocês verem a mudinha nova aqui né coisa mais linda é bem gente eu estou olhando aqui já vi que tem outras ali verdinha tem mais ali e eu vou chegar mais perto mostrar pra vocês Micaela já tá aqui também né Mi ela gosta de vim comigo que ela também gosta de planta olha aqui atrás de mim eu não sei pra onde eu vou porque atrás de mim isso aqui tudo é orquídea também só que essas orquídeas aqui é da mesma que eu acabei de mostrar pra vocês tá então eu acho que eu vou aqui pra cima pra eu poder mostrar bem pessoal acabei de chegar aqui numa outra orquídea eu não sei se ela é do mesmo daquela tá vendo se ela é da mesma eu sei que ela tá com uma haste maravilhosa aqui pra dar flor olha pra vocês verem deve estar bem pertinho de dar flor olha que coisa linda essa daqui já deu né eu acho que a semente já deve ter espalhado perfeita gente eu não sei nem o que dizer muito perfeita olha pessoal eu achei mais aqui só que aqui eu eu não vou entrar porque tá bem complicado dá pra ver aqui tá vendo olha as hastes ali olha uma haste duas três se der eu vou vir aqui gravar quando tiver florida pra vocês verem a gente vai descobrir se é da mesma tá gente que coisa linda quando isso tudo abrir até imagino como que vai ficar ai a gente vai andar aqui mais um pouquinho pra gente ver se a gente encontra mais alguma planta olha aqui tem mais um orquídea da mesma que eu mostrei pra vocês parece uma cana tá vendo ela não tem acho floral estão todas secas né mas logo logo deve deve dar flor aqui gente na frente tem mais uma olha como que é olha a grossura dessa olha o tamanho que coisa mais linda não tem nenhuma haste floral mas parece que tá brotando alguma coisinha ali eu não sei o nome tá se vocês souberem aí vocês me falem pessoal eu achei uma planta que eu não sei se ela é uma orquídea mas ela é muito diferente eu vou mostrar pra vocês olha essa daqui é a haste dela ela deve ser um tipo de orquídea olha vou ver se vai focar gente não quer focar porque é muito pequena gente será que isso é uma orquídea eu não sei se isso aqui é uma orquídea mas parece né pelas florzinhas dela parece ser um orquídea mas eu não sei o nome como eu disse pra vocês não conheço se vocês souberem olha tem várias delas aqui essa essa está tudo seca mas já deu flor ali parece que tem mais bem pessoal olha aqui essa daqui é mais um tipo de planta que parece muito orquídea mas como eu não conheço aí né eu não sei dizer se é ou não é eu sei que as flores dela parece muito com orquídea tá já tá bem seca olha como é que as folhas quando tá bem verdinha chega a brilhar né mas como tem muito tempo aqui não chove então ela tá bem seca então vamos procurar mais planta né gente aquilo ali tudo é bromélia tá eu tô passando aqui olha aquela que plantinha diferente a gente vocês conhece eu acho que é uma orquídea banguela gente olha só essa daqui é uma bromélia ela fica muito grande tá e ela dá um pendão de flor muito grande não sei a cor porque os pendão que a gente encontra aqui sempre tá seco né então eu não sei a cor olha aqui dá mesmo e tem várias várias dela isso daqui também acredito eu que seja uma bromélia parece muito com a barbosa né mas não é a folha dela não é suculenta igual a barbosa e ela é bem espinhenta mas ela é muito bonita eu a gente ela também dá flor viu eu já vi o pendão dela seco por isso eu não vou saber aí falar a cor dela mas ela dá flor também olha aqui eu encontrei mais um tipo de planta que eu não sei se é orquídea tá é as raízes dela gente parece muito com orquídea porque são raízes grossas né aqui olha olha as raízes dela parece muito com orquídea a folha dela também é muito brilhosa igual aquela outra que eu mostrei para vocês mas o pendão dela tá no começo porque ela cresce bastante tá vendo aqui também tem cactos olha esse tipo de cacto ele fica grande tá porque eu já vi um dele aqui morto né que acabou caindo aí seco bem grande pessoal já tá ficando tarde né então foi essas plantas aí essas orquídeas que eu consegui mostrar para vocês e espero que vocês gostem do vídeo se vocês souberam algum nome aí das orquídeas que eu mostrei para vocês deixe nos comentários lá tá que eu vou adorar saber e se der né quando tiver florida eu vim aqui gravar para vocês então é isso beijos e até o próximo e aí e aí